Você confirma que foi agredida pelo Antônio? Confiro. Com certeza. O que aconteceu em Marcha Street, no seu apartamento com ele? Briga por causa de ciúmes. O que te levou a denunciá-lo? Medo. Ele foi o meu melhor sonho e depois ele virou o meu pior pesadelo. Qual foi o fundo do poço? Com certeza, apoio acadêmico. Gabriela, você tem provas de que o Antônio cometeu esses crimes contra você? Amém.